Fala minha gente linda, tudo bem com vocês? Olha quem tá de volta com mais um Netsince Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Hoje finalmente, depois de anos namorando Gente, eu testei o uso obrigatório da Trance Deixa eu mostrar pra vocês esses dois bonitinhos aqui Olha, eu tenho a miniatura dele, que é o fracionado do uso obrigatório Que a KN Fracionados enviou aqui pra gente testar Sim, gente, a KN Fracionados Ela trabalha com produtos originais, tá ok, gente? Então assim, é uma forma também nessa pandemia da pessoa estar tirando o dinheirinho Então se você quer testar produtos assim importados, que são caros Mas não dá, né, às vezes pra gente pagar aquele dinheirão, né, naquela máscara Ou naquele produto, você pode também estar entrando em contato aqui via Instagram Ela vende também pelo Shopee, tá, o KN Fracionados Então ela enviou aqui, olha, 30ml, tá, do uso obrigatório Tá vendo como é que vem? Olha, eu já usei Vem com a data de validade bonitinho E ela enviou a embalagem vazia, tá, que também pra mim Eu pedi pra que ela enviasse É uma forma também da gente, pela numeração aqui, ver se é original ou não Tudo direitinho, tá? Se vocês querem vídeos de como se vê em relação ao produto Eu te ensino pra você ver se ele é original ou não Então tá aqui Eu vou resenhar hoje pra vocês Eu preferi deixar esse bonitão pra testar logo após o meu retoque de progressiva E foi assim que eu fiz Eu espero muito que vocês gostem dessa resenha Olha, já deixa o seu like aqui pra mim É muito importante o seu gostei Se você valoriza o meu trabalho Gosta do conteúdo Aquela mãozinha pra cima E é claro, se inscreva aqui no canal Clica em inscrever-se debaixo do vídeo E vai aparecer um sininho Você ativa ele pra você não perder Nenhuma novidade Combinado? Bom, minha gente Olha, o passo a passo dele é bem diferente Ele é um reconstrutor Pra quem não sabe É, Nath, esse uso obrigatório Ele é um finalizador Como que é pra ser usado Ele é uma queratina líquida? Calma Eu vou mostrar tudo pra vocês agora No passo a passo, tá? E aí eu vou voltar pra mim te explicar melhor Como é a funcionalidade dele, né? Como ele funciona Pra que que ele serve E mostro pra vocês também o resultado, tá? Então, vambora Bom, minha gente Vamos pro nosso passo a passo Hoje eu vou testar com vocês O uso obrigatório da Trans Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, tá vendo essa miniatura aqui? Ele é um fracionado Que a KN fracionado enviou Enviou aqui pra gente Deixa eu mostrar aqui Ela também enviou a embalagem já vazia Que eu pedi Olha, que assim a gente consegue ver também Se é original Se não é Muita gente pergunta Aqui atrás, gente Tem a numeração Que você consegue identificar Quando o produto é original ou não Se vocês quiserem vídeo Eu ensinando como vocês fazerem isso Até mesmo com outros produtos Eu posso fazer pra vocês Tá legal? Então hoje a gente vai testar O que esperar esses lindões Pra testar assim Logo depois que eu retocasse A minha progressiva Porque ele é um reconstrutor aí Maravilhoso, né? O bichinho não é barato, tá? Gente, é caro O bichinho é caro Então aqui tem uma opção Eu vou testar Vou dizer pra vocês Se eu gostei ou não E aí você também pode estar adquirindo Ele na forma fracionada Na KN fracionados, tá gente? É o segundo produtinhos Que eu tô usando assim Fracionado O primeiro produto Foi uma máscara Da Sebastian Penetrate Que é o Dark Oil Só que eu não sei Se já tem resenha Aqui nesse canal Pra vocês, tá gente? Olha, eu vou mostrar Veio tudo bem embaladinho Eu já abri, claro Hum, gente Tem um cheirinho de banho, sabe? De sabonete assim De banho É esse o cheiro Pelo menos é essa a identificação O que que eu vou fazer? Eu vou lavar meu cabelo Tá? Com esse shampoo aqui Da Truss Miracle E esse daqui Hum E vou usar o condicionador Que age aí em dois minutinhos Por que que eu vou usar esses dois? Porque eu já usei Eu já sei Hum O efeito que dá no cabelo Então eu não quis usar Outro produto Que fosse assim Diferente Pra não dar alteração no resultado Pra mim ver de fato O que que isso aqui vai dar no meu cabelo Será que é bom? Mesmo Então a gente vai saber Vou lavar meu cabelo E eu já volto Pra gente aplicar o uso obrigatório A forma dele de uso É antes É antes do condicionador Ou de qualquer máscara Que você for usar E também pode ser usada Daquela maneira Que você pode usar Pra poder secar O secador Tipo como um fluido Hoje eu vou usar Das duas maneiras Tá? Antes do condicionador E também pra finalizar O meu cabelo Então Vambora Pronto minha gente Já enxergou meu cabelo Até desembarassei Já Pra poder facilitar O que que eu vou fazer agora Eu vou usar Deixa eu ver aqui a forma de uso É A gente aplica Né? Antes do condicionador Ou máscara Borrife no comprimento Após o shampoo Só isso que tá dizendo Gente Então É o que eu vou fazer Eu vou borrifar Nos meus comprimentos Eu falei que ia usar Como finalizador Gente Mas acredite Eu não vou usar Sabe por quê? Eu vou borrifar Na mão Ó gente Ele é bem Peraí Ó Como é que ele é Tá vendo? Eu não vou usar Como finalizador Por quê? Sabe o que acontece? Eu lembrei Que eu vou deixar Meu cabelo secar naturalmente Eu não vou usar secador Então Depois que enxergou Eu vou deixar Só ele secar Entendeu? Nossa gente Ó Eu aconselho a deixar O cabelo bem sequinho Tá? Porque vocês viram Como ele é líquido Então O que acontece Ele vai molhar o cabelo Se tiver água Talvez você nem tenha O efeito do produto direito Então é muito bom Você tá com o cabelo Bem enxuto Pra não alterar Muito o resultado Do produto Eu gosto Nem de puxar Meus cabelinhos Aqui ó E Vamos lá Aqui não tá mandando Deixar tempo de pausa Eu acho que nem precisa mesmo Porque gente Ó As pontas tão derretendo Gente Uau Gente Esse Meu Deus Isso aqui Nossa Isso é um milagre Um milagre O que que eu vou fazer? Eu nem vou deixar Tempo de pausa Eu vou ficar enluvando Já vou aplicar O condicionador Miracle Com vocês E Partiu o enxago Entendeu? Olha Nossa Gente Que cheirinho Gente Agora eu vou Passa o pente Pra poder espalhar Bem o produto No cabelo Entendeu? Pra não ficar Nenhum fiozinho De fora Gente Eu tô chocada Com essa progressiva Que eu usei Caramba Eu esperava Bem menos dela É tão bom Quando o produto Surpreende Te faz surpresa Agora a gente vai passar O condicionador Vou enluvar Aqui com vocês Questão de dois Minutinhos Nem passar muito Tá gente? Olha Dividir aqui Um pouco aqui Eu já jogo aqui Depois é só Enluvar E vamos lá Oi gente Como vocês acompanharam O resultado Como vocês acompanharam O passo a passo Gente Eu tô aqui Com meu cabelo seco Tá? Olha Eu preciso mostrar pra vocês Porque ele tá um pouco assim Grudento Que hoje foi a primeira vez Que eu comecei a retomar O meu uso do chá de folha De goiaba Porém gente Eu não passei nada Não passei nada Eu não sequei meu cabelo No secador Eu não passei livinho Eu só deixei secar naturalmente Então eu quero mostrar aqui pra vocês O resultado Olha Gente Tá vendo o brilho do cabelo? Olha o brilho Olha isso aqui Gente Olha Que toque Aveludado Olha isso Pra vocês verem Eu só Inuvei o meu cabelo Dois minutinhos ali Com vocês Fui enxaguar Enxaguei Tá aqui o meu chá De folha de goiaba E pronto É esse O resultado Que vocês estão vendo Gente Olha o cabelo Que coisa linda Olha Bom gente Olha O que eu achei desse produto Eu achei uma diferença Muito grande Vou até pegar a miniatura Aqui pra ficar mostrando pra vocês Peraí Deixa eu primeiro falar um pouquinho Como que é pra ele ser usado Eu sempre anoto tudo Gente Ele é pra ser usado Após o shampoo Antes do condicionador Ou da máscara E você também pode usar ele Como proteção térmica Antes aí Do secador Também Ele é sim Pra todos os tipos de cabelo E o que que ele promete Ele promete condicionar Reconstruir o cabelo É Dar força pro cabelo Quebrar disso Falando agora um pouco sobre a composição Que é o que a gente quer saber O que que vem Óleo de coco A flor de gardênia Arginina Panthenol Creatina Glicina Proteína da soja hidrolisada Prolina Serina Ácido ascórbico E vem também a cisteína Gente É claro que isso daqui É num poder aí Não de uma química Gente A composição é top Das galáxias A gente sabe que produto Importado É produto caro Ele tem uma Uma concentração De cada ativos Aí muito maior O que traz A diferença Entre um produto Ser condicionante Ou ser tratamento Né E nesse caso A gente está falando De tratamento O que que eu achei Ele é reconstrutor? Sim gente Ele é reconstrutor Eu usei aquele kit Miracle Da Tross Já tem resenha Aqui no canal Eu usei esse kit Miracle E esse kit Sozinho Ele deu uma nutrição Top 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 E gente Usando com O uso obrigatório Deu pra sentir A etapa Da reconstrução Assim Muito boa E aí ele se tornou Uma reconstrução Embelezadora Sabe Quando você vai aplicando No cabelo Gente É Parece uma máscara Sabe Que o fio Você sente Que vai tratando O fio Sabe É uma diferença Tão grande Conforme eu fui passando Principalmente Nas pontas Eu senti que as pontas Elas foi cedendo Ao tratamento Ela foi ficando Tão macia Sabe Macio Mesmo Então eu senti Muita maciez Quando eu tava Enluvando Quando eu enxaguei Eu pensei Caraca Meu cabelo Derreteu O cabelo Desmaiou Sabe O cabelo Ficou A coisa mais Linda Da vida Então é um produto Que realmente Vale a pena É um caro Que vale a pena Sabe Eu super amei Olha A Cayenne Muito obrigada Por ter enviado Gente Se não fosse você Eu não teria testado Então pra você Que gostou Também dessa dica Pode ficar Tranquilinho Você vai comprar Com a Cayenne Vai chegar Na sua residência Embaladinho Eu já tirei Embalagem Mas veio tudo Embaladinho Sem derramar Um nada Eu tenho outros produtos Também Pra poder testar Com vocês Então assim Gente Eu espero Que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Muito dessa resenha Vou deixar Todo o link De descrição Do Instagram Da Cayenne Fracionados Toda a composição Do produto Pra vocês Na descrição Do vídeo Tá bom E é isso Um beijo lindo Nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau